Estamos de volta com as vagas de emprego disponíveis nesse começo de semana. Confira! O Hospital Francisco de Assis, na Praia do Morro, está contratando auxiliar de serviços gerais. Os currículos devem ser enviados para o e-mail recrutamentoguarapari.org.br. Uma revenda de gás no aeroporto está com quatro vagas abertas para entregador. Os interessados devem agendar entrevista pelo telefone 27998187554. O restaurante Pratão Capixaba, no bairro Aeroporto, está contratando auxiliar de cozinha. Os currículos devem ser enviados para o WhatsApp 2732611866. Um supermercado em Santa Mônica está contratando operador de caixa e repositor. Os currículos devem ser enviados para o e-mail currículosgomeran.hotmail.com. Uma empresa de proteção veicular no Itapebuçu está com vagas abertas nas seguintes funções. Atendimento ao público, consultor de vendas, executivo de vendas, vendedor externo e vendedor interno. Os interessados devem agendar entrevista pelo telefone 27997905926. O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo e ASIS está com processo seletivo simplificado para a contratação de 60 agentes socioeducativos. As inscrições devem ser feitas através do site www.seleção.es.gov.br. A Vale está com inscrições abertas do Programa de Aceleração de Carreiras para Mulheres Negras. Podem participar candidatas com curso superior completo entre dezembro de 2013 a dezembro de 2019. O programa vai ser 100% online e as inscrições podem ser feitas até o dia 28 de setembro através do site www.vale.com.